Bom dia, boa tarde, boa noite! Começando mais um vídeo pra vocês aqui da nossa rotina, né? Hoje, pra vocês, é na segunda-feira, mas eu, gente, já gravei agora aqui no sábado, tá? A entradinha desse vídeo aqui. Não sei se eu vou conseguir fazer, né? Por conta de ser final de semana, só que eu gosto de começar o vídeo e, se der certo, eu continuo fazendo, né? Porque final de semana, vocês sabem, né? Como que é um pouquinho mais complicado. Então, como eu terminei, né? O vídeo de vocês, sexta-feira, né? Falando que essa semana seria das encomendas, essa aqui também é uma delas. Essa aqui não tem tanta pressa, tá, gente? Mas, mesmo assim, eu vou fazendo aos poucos, né? Coloco no pacotinho, faço mais um pouco, porque aí eu já vou me adiantando, né? Então, tá tudo arrumadinho aqui, gente, porque eu já, né, gravei a entrada desse vlog lá pros canais de vlog, tá? Então, já deixei aqui certinho. Quero também postar lá no canal, né, de vídeo aula, porque é uma aula lá do canal. Então, eu já fiz aqui uma entrada, já mostrei o material que eu ia, né, usar, já falei, né? É, o que que eu vou tá fazendo, o que é encomenda, lá, lá, lá. Fiz todos aqui os detalhes, né? E já comecei meu vlog. Então, eu pensei, já vou começar o vlog com as meninas, que se eu passar ali, né, os squarezinhos, eu já venho mostrando pra vocês também, né? Lá. Só que além dessas encomendas aqui, gente, eu tô no final de semana, que eu tô fazendo o tapete lá da B.Arts, nem crochê, né? Então, vocês vão ver na segunda. Queira Deus que eu já tenha terminado esse tapete, mas eu vou atualizando vocês. Não posso mostrar, gente, porque vai cair o vlog ainda, né? E a gente não pode mostrar os vlogs lá, já é combinado lá no canal, que a gente não pode mostrar as peças em outros vlogs, né? Que é só no dia da hashtag mesmo. Então, resumindo pra vocês, o final de semana vai ficar assim. Adiantar um pouquinho as encomendas, mas a prioridade é terminar o tapete ali. Como já tava tudo arrumadinho aqui, né? Eu já vim correndo começar o vídeo com vocês aí, né? Do meu final de semana com crochê. Provavelmente, esse vídeo vai chamar dois dias com crochê, porque já tá no sábado bem a tardezinha, né? Já tá um dia bem adiantado. E aí tem a segunda também, porque no domingo já não sai nada não, viu? Nossa, eu até consigo fazer às vezes que eu considero ser um tanto bom, só que não é um tanto bom assim, é porque é o que deu pra fazer, né? A gente já fica ali um pouco satisfeita, né? Aqui, gente, ó, eu vou usar florzinha rasteira, tá? Nessa encomenda aqui, lá é um squarezinho, né? Que eu uso pra ficar mais fácil. Já tá tudo arrematadinho, né? Mostrei pra vocês, e ó, e cada squarezinho desse pesa em média aí de 12 gramas, ó. Então, 3 square, né, pra fazer aquela encomenda lá, ó, 2, 23, tem um que é com 3 square e tem um que é com 5, né? Então, com 5 vai ocupar aí umas 50, 7 gramas do peso da peça total, né? Eu já peguei aqui meu caderninho, ó, pra eu deixar anotadinho, né? Tudo bem certinho, como que eu tô conseguindo fazer, pra eu poder marcar lá pro vlog, né? Eu vou até depois anotar ali, que eu só anotei o valor, que é 12 gramas cada um, mas eu já vou anotar. Só que às vezes aqui, né, no meio do corre-corre, a gente mistura uma peça com a outra. Então, o que eu vou fazer, gente? Quando eu pegar nessa peça aqui, que eu falei pra vocês que eu tenho outras coisas pra tá fazendo, eu vou passar em cada um deles, né? Se eu não me engano, são 4 carreiras, acho que eu não tenho a fotinha aqui dele, tá? Nesse celular que eu tô gravando, tem como eu ver. Mas eu vou passar 5 carreiras, aliás, 4 carreiras em cada um, e depois a 5ª carreira já é pra unir eles, né? Então, o que eu vou fazer? Eu já vou fazer o menor, né? Que daí eu sei quanto que eu vou gastar de material no menor, e já sei, né, pra mim ficar olhando lá. Porque na aula é bem facinho, assim, os aumentos, mas se eu já fizer um, né, eu já fico livre de ficar vendo a minha própria aula. Ai, ai, gente, eu... De vez em quando, né? Aliás, muitas crocheteiras comentam, né, que precisam assistir a própria aula pra fazer a própria peça, né? Porque é muita coisa, gente, que tem na cabeça da gente até nome de tapete, às vezes some. Porque é muita coisinha assim, né? E aí, eu vou tirando a amostrinha de um, eu já fico livre, já vou fazendo de todos. Mas eu acho que no primeiro passo, né, eu vou tá fazendo esses dois aqui, que daí já fico, né, mais adiantado aqui. E tem as outras pecinhas pra adiantar, né? Então, eu até coloquei no vídeo de sexta-feira que eu não trabalho com meta, mas eu sigo metas, né? Então, na minha cabeça tá assim, terminar o tapete da hashtag, pegar nesse daqui e pegar no pezinho do vaso e na tampa pra adiantar. Tá? Então, não vai ser tudo... Eu gosto, gente, de fazer tudo junto e misturado, vocês sabem disso, né? Bom, gente, então começou aqui esse vlog pra vocês, né? Eu vou ver o que eu faço aqui hoje. E daqui a pouco eu venho mostrando pra vocês se eu fiz ele, se eu não fiz, o que foi que eu aprontei, tá bom? Então, bora lá trabalhar, né? Porque a semana vai ser de encomendas. Prontinho, gente, voltando aqui como se fosse um passe de mágica, né? Tudo bem com vocês? Como que vocês passaram aí, né? O final de semana foi tudo bem? Gente, ó, já tá uma baguncinha bem boa aqui, né? Começando aí a semana com coisas adiantadas já. E, né, de olho nas encomendas futuras aí, né? Eu fiz até bastante coisa, gente. Hoje eu não fiz muita coisa, tá? Minha irmã não tava muito legal ontem, né? A gente teve que ir no UPA fazer umas consultas lá, uns exames. E aí hoje eu acordei bem disposta. Então, hoje eu não fiz praticamente nada. Sábado eu comecei, né, a fazer isso aqui, depois que eu mostrei pra vocês. Ontem eu fiz ali, já vou mostrar pra vocês tudinho. Primeiro eu quero mostrar pra vocês isso aqui, ó. Que essa aqui, pessoal, é uma encomenda de dois porta-prato, tá? Vocês viram ele esse dia no canal, que eu fiz tudo no barroco, que tinha uma florzinha cor-de-rosa? Então, eu já comecei, né, a única coisa que eu fiz também diferente foi gravar a introdução desse vlog aqui separado, né? Porque daí eu vou ver se eu consigo dessa vez gravar a videoaula, né? Porque ele ficou muito simples, gente, bem facinho de fazer. Então, eu quero ver se dessa vez eu consigo gravar a videoaula. Então, ele é todo no barroco branco, tá? É dois. Se der, eu vou fazer os dois com esse fio aqui. Senão, o outro vai ser de barbante comum mesmo. O rosa é... Não é esse rosa aqui, gente. Depois que eu gravei o vídeo, que eu fui ver que não é esse rosa aqui. Então, esse aqui é o rosa bailarina, né? E é o rosa flor que ela quer. Depois eu vou pegar ali. Mas o com barroco, né? É esses dois aqui, que é o branco e esse. E esse aqui é o verdinho que eu vou usar nele. E o outro, gente, é nas cores, né? De girassol. Então, esse aqui eu separei pra fazer um detalhe. E esse aqui é a florzinha, né? Que é a mais amarelinha. E eu separei esse aqui, ó. Que é o barroco folha de louro, né? 9, 9, 35. Pra fazer as cores aqui do girassol. Porque daí é aquela corzinha, né? Mais seca, né? Pra tá fazendo a corzinha ali do girassol. Aí, eu já vou deixar eles aqui, tá? Porque eu já tenho que começar a fazer, né? Eles aqui. Vai ser assim, gente. Essa semana vou tentar, né? Em nome de Jesus, fazer só as encomendas, tá? Porque aí me rende mais, né? E aí eu consigo ficar satisfeita aí com a minha produção, né? E aqui, gente, tem o pezinho do vaso que eu falei pra vocês que eu tinha que fazer, né? Esse aqui é o tapete lá do canal da nossa amiga Nanda Sanches. Que é o tapete Yasmin, tá? Aqui, gente, eu fiz assim, ó. Porque eu vi no vlog da Lúcia. Do crochê da Lu. Que ela faz assim, ó. A florzinha rente aqui. Aí, eu deixei assim. Só que quando eu finalizar todas as carreiras. Eu vou vir com uma fechando. Aí, eu vou passar só uma aqui. Só que só no fechamento da peça, né? Aqui eu fiz com quatro florzinhas, né? Esse aqui é os pontinhos que tem, né? Lá no tapete Yasmin. E aí, eu fiz aqui com quatro carreiras, né? Ainda tem ainda tulipas pra fazer. A peça que eu vendi pra ela, gente, era avulso, né? E ela pediu o pezinho do vaso. Então, é esse mesmo verde aqui, ó. E eu achei só essa bolinha. Mas eu acho que vai dar pra passar aqui o verdinho, né? Que eu não tenho mais essa cor aqui. Mas eu acho que vai dar pra passar. Porque agora vem o verdinho. E depois as tulipinhas que é nessa mesma cor. E olha pra vocês verem como que rende, gente. Eu tinha essa bolinha aqui. Eu tenho mais essa cor, né? Porque eu tenho que fazer o bico também nessa cor. Mas eu tinha uma bola. E deu pra fazer as florzinhas. Deu pra fazer aqui. E vai dar pra fazer as tulipas também, com certeza, né? E aí, a parte do bico, eu vou ter que fazer ali, né? Vou ter que pegar, né? Mas eu tenho ainda ali, ó. O big cone, né? Cheio. E aqui, gente, tá facinho de fazer, né? Tá bem facinho de fazer. Não, como se diz, não tá difícil, não. E eu vou deixar aqui já separado. Que essa é uma forte candidata, né? A terminar rápido aqui. Então, eu vou deixar ela ali. Agora, eu vou mostrar pra vocês aqui. Esse aqui é o trilho, né? Que eu estou fazendo os três trilhos, né? Do modelo sensação, né? Ó, aqui já tem umas coisinhas aqui já. Né? Então, eu já fiz aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Já passei a base assim em todos. Por quê, gente? Porque depois, né? Ele... A gente vem grudando eles. Então, eu tô fazendo assim, ó. Eu passei aqui. Tô passando, né? Ó, dois. Três. Quatro. Cinco. Esse aqui é o seis. E o sétimo tá aqui, ó. Esses aqui, eu... Todos eles, eu vou tá passando aqui o... O... Como que fala? O cru, tá? Mas a união é feita na quinta carreira. Então, eu tô passando quatro em todos. E vou deixar esses três aqui, ó, por último. Pra quê? Pra que quando eu fizer esse aqui, né? Vou fazer esse aqui, por exemplo, que é o de dois square. Eu faço as quatro carreiras. Já venho direto nesse aqui que tá pronto. E vou unindo. A mesma coisa com esses daqui. Daí, eu não vou cortar o barbante, né? Porque no caso é um com dois, um com três e um com cinco, né? Então, eu deixei aqui, ó, três motivos, que são os três trilhos, pra passar no final e já ir aqui, né? É... Fazendo a última carreira. Porque o meu trilho, ele é unido assim, ó... No... No barbante cru, tá? Porque eu não gosto de unir com outra cor, porque eu acho que fica muito magrelinho aqui. Eu até vou fazer uma assim, mas é com a outra pegada de cor. Mas no meu aqui, eu deixei pra unir aqui com o cru, pra ficar aquela faixinha branca aqui, né? Do cru ainda, antes de vir outra cor. Porque senão, a impressão que a gente tem é que o trilho fica muito ali, né? Como se diz, esmilinguido. Muito pequeno, né? Gente, esse trilho é muito gostoso de fazer. Ele é bem simplesinho, bem fácil, ó. Os aumentos aqui, ele não tem pizza, mas, ó, são aumentos bem fáceis, né? Você vai lá na aula, faz um desse, os outros você nem precisa assistir mais. Eu vou... Como eu falei pra vocês, já gravei a introdução dele, né? E daí, vou tá fazendo também o vlog dele separado, né? E esse aqui, se Deus quiser, vai dar tempo de gravar. A tampinha do vaso, gente, eu ainda não comecei, que eu mandei mensagem pra cliente. Ela ainda tem que me acertar algumas coisinhas ali, né? Você sabe que aqui na minha cidade tem disso, né? Como se diz, a venda do boca a boca. Então, aqui na minha cidade tem disso, né? Aí, eu mandei mensagem pra ela, né? Falei pra ela que... Que eu já ia começar a fazer, porque ela já tinha perguntado pra mim, né? Você já fez? Eu falei, não, vou fazer. Aí, como, né? Ela ainda me deve um pouco, eu mandei mensagem pra ela perguntando, né? Falei, você já... Ela falou que fazia o pique dia 20, né? E aí, eu esperei dia 20, ela não fez. Então, eu não vou começar a tampinha do vaso enquanto ela não fizer. Porque até falei pra ela que eu preciso comprar o material, né? E aí, ela não me respondeu ainda. E como eu tenho outras coisas pra fazer, já tô fazendo outras coisas, né? Assim que ela responder e me pagar, aí sim, eu já começo, né? A fazer a encomenda dela, né, gente? Ó, aqui, por exemplo, ó, tem um aqui já fazendo, né? Então, por exemplo, né? Eu vou unir aqui. Esse aqui é os meus squalor que eu deixei separado pra fazer a finalização. Hora que eu passar a quarta volta nesse daqui, eu já venho direto, pego esse, passo por aqui, pego esse, né? E vou embora, termino e já corto o barbante cru. E já venho, né, com a próxima cor, que no caso meu aqui é o amarelinho, né? Então, tá assim, gente. Tô animada pra fazer as encomendas. Ontem à noite, né? Ontem à tarde, na verdade, quando começou a escurecer, eu ainda não terminei o tapete que eu falei que ia fazer pra vocês, da brincadeira de quinta. Eu ainda não consegui terminar ele. Mas aí, eu deixei ele de lado e fui fazer o quê? Tive outra ideia de tapete de coração. Aí, eu fui fazer e deu certo também, né? Já tenho, acho que, duas aulas prontas, gente, pra cair pra vocês. Mas as ideias não param de vir, né? E eu tô aí animada pra fazer muito tapete de coração. Vocês me aguardem aí, né? Que as ideias estão vindo e eu vou fazendo, né? Então, aqui, gente, eu pretendo, né? Hoje, terminar o tapete lá da Bia. Pra mim, já gravar o vídeo da hashtag, né? Porque depois, gente, passa voando. Terça pra quarta passa voando. E eu gosto de deixar o vídeo no canal só pra soltar ele, né? Não gosto de subir na correria, não. Que sempre acontece alguma coisa errada, né? E essa semana também, né? Hoje, a minha mãe ainda tem que fazer exame. O meu pai tem que ir na saúde amanhã. Então, assim, essa semana vai ser corrida. Eu não posso deixar pra última hora. Então, hoje, eu quero terminar de unir esses trilhos. Até porque, né? Barbante cru, cor clara, a gente sabe que não pode ficar bobeando que suja, né? Quero unir eles, colocar no pacotinho. E aí, eu vou terminar o tapete, né? Pra mim, já ficar livre. E essa semana, a gente vai ser pegado aqui, né? Nesse trilho, naqueles dois porta-prato, naquele pé de vaso. E se a cliente não pagar também, né? Ali a tampinha do vaso, né? Porque é semana de encomendas, né? Eu já me propus que eu vou fazer desse jeito. Vou pegar nas encomendas? Pego firme ali no começo da semana, né? Pego e vou embora. E aí, depois que nem eu tenho essas ideias de aula, eu paro e vou gravar. Sem problema algum, eu pego, vou gravar. Não tenho problema em relação a isso, né? Só que aí, o dia que eu determinei, né? Que nem hoje, que é pra fazer aqui as encomendas, eu vou e pego firme. Então, esse é o primeiro vídeo que vocês vão estar vendo aí, né? Das minhas encomendas. Vídeo 1 da semana das encomendas, né? Vamos ver se eu vou dar conta, gente. Porque parece que a gente faz tanta coisa, mas tem dia que a gente faz 3 carreiras e já tá bom, né? Porque a gente sabe, só a gente sabe a correria que é o dia a dia da gente, né? Sempre tem muita coisa pra estar fazendo. Ainda mais as coisas extras, né? Que fogem um pouquinho do nosso alcance. Gente, então é isso, né? Finalizei com vocês, né? Praticamente foi um vídeo da produção do final de semana. Só de ter adiantado essa parte aqui, eu já tô bem feliz, tá? Porque eu tive que montar aqui, né? Certinho como que fazia as coisinhas. Mas, gente, deu certo desde o início até chegar ali, né? Ainda vai engordar mais um pouquinho ali a peça, vai ficar mais bonitinha. Então, só de eu ter feito aquele tanto, ontem eu já fiquei bem feliz. Ainda consegui passar esses aqui, né? Também estou aí bem feliz. O pouquinho que a gente consegue fazer final de semana, né? Que é um tempo de descanso, já tá excelente, né? Então, é isso, gente. Um beijão pra vocês e até amanhã, viu? Às 19 horas aqui no canal.